O Jornal Banqueta está no ar. Vamos aos destaques da edição de hoje, 9 de novembro. Após recomendação do Ministério Público, Prefeitura cancela processo seletivo para contratação de estagiários. Nova Lima recebe castração móvel de cães e gatos. As inscrições começaram nesta semana. E ainda, sensação de insegurança aumenta a procura por seguro de carro. Veja agora no Jornal Banqueta. A Prefeitura de Nova Lima informou no final da última semana o cancelamento do processo seletivo para contratação de estagiários para atuação na Secretaria de Educação. A decisão partiu após recomendação do Ministério Público. A Prefeitura de Nova Lima cancelou o processo seletivo para contratação de estagiários destinados à Secretaria de Educação. O cancelamento foi uma recomendação do Ministério Público. Foi divulgado de forma equivocada que o Ministério Público teria orientado sobre o processo seletivo, pois o mesmo não tinha ciência do fato. E mais, nós não temos também no edital publicado o critério de avaliação classificatória. E é importante que tenhamos uma avaliação classificatória do candidato para dar transparência ao processo. Segundo a secretária, a Prefeitura pretende realizar um novo processo de seleção. Após verificarmos com prudência o que a lei nos permite, se for possível, a Prefeitura realizará em breve um novo processo seletivo. Começou nesta segunda-feira o cadastramento escolar 2017 para crianças de 0 a 3 anos na regional noroeste de Nova Lima. As vagas são destinadas para a creche municipal do Jardim Canadá, para horário integral e parcial. Os responsáveis devem comparecer até o dia 11, na Avenida Mississippi, número 35, no bairro Jardim Canadá, das 9 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 4. Mais informações pelo telefone 3581-2196. A quinta-feira em Nova Lima será de sol com aumento de nuvens durante a manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima esperada é de 19 graus e a máxima pode chegar a 31 graus. Nova Lima receberá de 21 de novembro a 2 de dezembro a castração móvel. Serão realizadas no período castrações gratuitas de cães e gatos. As inscrições estão abertas até o dia 11 de novembro e vai priorizar atendimento de animais de rua e famílias de renda baixa. Para solucionar o problema do excesso de animais nas ruas e promover equilíbrio entre saúde pública e bem-estar animal, será realizada do dia 21 a 2 de dezembro uma ação em Nova Lima para castrar gratuitamente cães e gatos. A ação visa castrar animais de ruas e animais sem domiciliados. Essa ação é voltada para o controle de zoonose. É uma parceria do governo do estado, da prefeitura de Nova Lima, do deputado Noraldino Júnior e das ONGs locais. A meta é a partir do início da ação realizar até 50 castrações por dia de cães e gatos. O procedimento é simples, será realizado em um castra móvel que vai passar por alguns pontos da cidade. Essa ação vai contemplar o município de Nova Lima, bem como Honor Bicalho, Jardim Canadá e Água Limpa. Então serão três dias na região central de Nova Lima, mais três dias no Jardim Canadá, dois dias em Honor Bicalho e mais dois dias na Água Limpa. Os tutores de animais interessados devem realizar uma pré-inscrição de 7 a 11 de novembro. A regra e as prioridades serão para animais de rua e para as famílias em estado de vulnerabilidade social, famílias de baixa renda. Para isso, será feito um cadastro prévio. Esse cadastro será realizado hoje no posto de vigilância sanitária, do dia 7 ao dia 11, no posto de vigilância sanitária na rua Domingos Rodrigues, em Honor Bicalho, na rua Natalice de Jesus, na Água Limpa, na Avenida Diplomata, número 40 e no Jardim Canadá, na rua Milton, número 82. Então, nesse momento, será feita uma triagem dos cadastrados. Como eu disse, preferencialmente serão em famílias de baixa renda, onde esses terão que apresentar o NIS, que é o número de inscrição social, para que assim sejam contemplados com o programa. Um dos parceiros da ação, a ONG do Bem Pet, está à procura de voluntários para atuarem no pós-operatório dos animais de rua. É importante conseguirmos aí, comover a sociedade, a população de Nova Lima, do Jardim Canadá, de Honor Bicalho e de Água Limpa, para que colaborem com essa campanha dos animais de rua. Porque, nesse sentido, teremos que dar medicamentos, os medicamentos necessários do pós-operatório. E, para que esse medicamento seja dado da forma necessária, é preciso que esses animais tenham, nesse primeiro momento, pessoas responsáveis por dar esses medicamentos. Nesse sentido, a gente solicita, né, a população que colabore, adotando por um período curto aí, esse animal, para que ele receba essa medicação e tenha um pós-operatório de forma satisfatória. Para se inscrever na adoção temporária dos animais, basta entrar em contato pelo telefone 98651 3621. A seguir, sensação de insegurança aquece o mercado de seguradora de veículos. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Para os amantes da natureza e da pesca esportiva, Missão Pesca, o novo programa da TV Banqueta. Sustentabilidade, ecologia, pescaria, muita ação e aventura e um programa feito para toda a sua família. Missão Pesca, domingo às 9 horas da manhã, aqui na sua TV Banqueta, o Canal do Povo. O gabarito do Enem está disponível no site do Inep. Os gabaritos dos diferentes modelos de exame podem ser conferidos na internet na página do Enem. Os resultados individuais serão divulgados apenas no dia 19 de janeiro, quando todos os participantes, inclusive aqueles que tiveram as provas adiadas para os dias 3 e 4 de dezembro, saberão exatamente as notas de cada prova. Nos últimos meses, o número de roubos de veículos tem aumentado na cidade. E sem opção, os nova-alimenses têm redobrado os cuidados com os veículos e optado pela contratação de seguros. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que a cada 15 minutos um carro é levado no estado. E essa insegurança vem incomodando muitos nova-alimenses. A corretora de seguros Flávia administra uma cartela de 200 clientes segurados de veículos e observa que, apesar da crise, a procura por seguros cresceu em média 40% nos últimos meses na cidade. Nos últimos meses, a gente percebeu que os nova-alimenses têm tomado mais consciência da importância de garantir o seu patrimônio, de garantir a segurança, do bem que eles levaram, às vezes, anos para adquirir. E com o aumento do índice de roubos aqui na cidade, a gente percebeu, sim, um aumento pela procura de seguros. Ela explica que os clientes devem observar qual é a abrangência de cada seguro e somente depois dessa avaliação, fechar o serviço, que costuma ser anual. O seguro hoje tem as opções de cobertura compreensiva, que cobre furto, roubo, colisão, incêndio. E também ele tem coberturas mais adequadas, de acordo com o perfil do cliente, que são coberturas que cobre, às vezes, a pessoa só quer garantir para furto e roubo. Então, ele tem essa opção, que aí ele consegue fazer um seguro, apesar dessa crise, ele consegue fazer um seguro com um valor mais acessível e consegue garantir a segurança do patrimônio dele. De acordo com Flávia, as seguradoras também têm oferecido opções para os proprietários de carros com mais tempo de uso. Algumas seguradoras já possuem um produto específico para veículos acima de 10 anos, onde ele pode fazer o pagamento até 10 vezes sem juros. E tem também outras seguradoras que conseguem fazer uma cobertura mais simples para esses veículos mais antigos. E aí, com um valor mais acessível para que essa pessoa possa ter acesso a esse seguro. A Elusa é dona de um carro com mais de 3 anos de uso e está preocupada. Aqui em Nova Lima está muito roubo de carro, né? Aí eu estou com medo dele ser roubado. Eu vou muito para BH também e tudo, deixo meu carro na rua, então é melhor prevenir, né? Essa edição termina aqui. Para rever as matérias, basta acessar nosso canal no YouTube e as novidades da TV você acompanha também em nossa página no Facebook. Fique agora com a reprise do programa Espaço Câmara. Obrigada pela companhia e até a próxima.